Certo dia chega um moço na casa de um fazendeiro A procura de um emprego pra ganhar algum dinheiro Respondeu o capataz, precisamos de um vaqueiro Mas preste bem atenção, é ordem do meu patrão Fazer um teste primeiro Entre pra dentro seu moço, capataz foi educado Pode dormir por aqui, que o jantar tá preparado Amanhã logo bem cedo, terá um cavalo arriado O teste que vou me dar, é pro senhor a juntar No curral todo o meu gado Pra o capataz ele disse, o senhor não leve a mão Não sei andar a cavalo, não monto neste animal Meu trabalho é só de a pé, pode não achar normal Mas no horário combinado, estará todo o seu gado Pra conferir no curral Capataz ficou pensando, que sujeito atrapalhado Correndo lá na invernada, muito alegre e animado Com a certeza que no teste, ele passava folgado Todo o garro ali chegou, mas um bezerro ficou Era um bezerrinho avermelhado Atrás daquele bezerro, ele saiu disparado Laçou e trouxe, puxando e prendeu junto ao gado E o capataz foi dizendo, você está enganado O bezerro que laçou, não é a reis que faltou Isto aí é um viado Você é um bom vaqueiro, aqui está empregado Duvidei do seu talento, mas você foi aprovado É um laçador de primeira Bem disposto e traquejado Até hoje eu nunca vi Ninguém aqui conseguir No mar do laça um viado